Olá amigos, eu quero hoje vos falar sobre alguns passos necessários para ser salvo. Em poucas palavras eu quero tentar expressar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Todos nós almejamos andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, ter santidade, ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero dizer como uma pessoa que é guiado pelo Espírito Santo. Tu, sendo um cristão, hoje tu és guiado pelo Espírito Santo. Tudo o que você faz é através do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Jesus disse, João 14, João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. E Jesus disse ainda, não vos deixarei órfão, virei para vós. Agora note essa palavra, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco. Jesus disse essas palavras para os seus discípulos. E hoje, no tempo que nós estamos, todos os discípulos de Jesus, naquele tempo, naquele tempo, não no tempo de hoje, mas naquele tempo, os discípulos de Jesus, todos eles eram guiados pelo Espírito Santo. Agora, voltando para o tempo de hoje, tu sendo religioso, tu sendo cristão, tu és guiado pelo Espírito Santo, note uma coisa, quando os discípulos estavam lá em cenáculo, lá naquele cenáculo em Jerusalém, todos os discípulos, eles estavam ali naquele lugar, todos, todos os discípulos, eles receberam a promessa, eles receberam a promessa, a qual Jesus tinha dito para eles. Eles receberam naquele cenáculo o Espírito Santo, todos eles estavam cheios do Espírito Santo, todos eles falaram em outras línguas, onde a Bíblia diz que veio, e de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda aquela casa onde eles estavam, e viram línguas repartidas como línguas, como que de fogo, repartidas como que de fogo, Atos capítulo 2, no versículo 2 em diante, e no versículo 4, a Bíblia diz que todos eles, todos, todos, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Talvez hoje, hoje tu pode pensar, ah, eu tenho uma Bíblia, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejumo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço caridade, mas a questão de tudo é, você tem o Espírito Santo? você é guiado pelo Espírito Santo? Nessas escrituras, foi no princípio quando a igreja surgiu, quando começou a nascer a igreja, quando começou a surgir a pregação, a pregação de salvação, que leva à salvação, e nessas escrituras, nesse capítulo, Pedro, ele começou a pregar, ele começou a falar do amor de Jesus, ele começou a falar daquilo que Jesus fez por nós, Pedro deu testemunho de Jesus nesse capítulo, e o interessante é que todos aqueles que estavam ali naquele lugar, quando eles entenderam a mensagem que Pedro estava pregando, quando eles entenderam a mensagem que Pedro estava pregando, porque Pedro dizia para eles, portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, este Jesus, aquele que foi crucificado, e a palavra de Deus diz que muitos naquele lugar, eles compungiram em seus corações, e a pregação de Pedro, a pregação da salvação, foi essa, quando eles compungiram em seus corações, eles perguntaram para Pedro, e aos demais apóstolos, o que faremos irmãos? E disse-lhe Pedro, no versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado no nome, de Jesus Cristo, para perdão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, a pregação, que leva a salvação, de um homem, ou de um apóstolo, chamado Pedro, cheio do Espírito Santo, que foi guiado pelo Espírito Santo, ele disse, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado em nome, de Jesus Cristo, para perdão, dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, ele diz ainda, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos, quanto Deus, nosso Senhor, chamar, e com muitas outras palavras, dava testemunho, e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, como eu disse antes, tu, sendo cristão, tu és guiado pelo Espírito Santo, Pedro, e os demais apóstolos, eles eram, cheios do Espírito Santo, que eu quero dizer, que, a única coisa que perdoa, o nosso pecado, é o batismo, em nome de Jesus, não existe outro batismo, na Bíblia, a qual perdoa pecado, a não ser, o que está escrito, em Atos 2, 38, e você pode seguir, acompanhar, a cada leitura, nas escrituras, Atos, Atos no capítulo 3, o versículo 19, a palavra de Deus diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados, os vossos pecados, e venham assim, os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, há uma necessidade, de nós, se arrepender, e sentir, os nossos pecados, sentir, os nossos, os nossos, erros, que nós cometemos, e, e esse arrependimento, vem a trazer, uma mudança em nós, e aí, nós renunciamos, todos os nossos, os comportamentos, que são vão, que são perversos, que são pecados, todos os tipos de pecado, que nos prejudica, e viemos nos arrepender, e ser batizado, em nome de Jesus, para perdão de pecados, atos, capítulo, 19, versículo 5, o apóstolo, Paulo, Paulo, que era um homem, cheio do Espírito Santo, ele não estava aqui, junto com Pedro, naquele tempo, naquela época, mas, Paulo, ele era, guiado pelo Espírito Santo, e você vê que, Paulo pregou, o batismo, em nome de Jesus, para aqueles outros, discípulos de João, que você pode ver isso, em atos 19, versículo 5, em diante, então, o batismo nas águas, é necessário, ainda no tempo de hoje, para a nossa salvação, e deve ser realizado, em nome de Jesus Cristo, pela simples razão, porque os títulos, a qual muitos, que dizem, serem religiosos, que batizem, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, eles vão encontrar, na Bíblia, somente, o batismo, em nome de Jesus, ou seja, não existe, ninguém, nas escrituras, batizado, nos títulos, Pai, Filho, e Espírito Santo, porque são apenas, títulos, não nome, mas o único, nome, que é soberano, que é o nome, que está sobre todos, os nomes, é o nome de Jesus, você pode ler mais, sobre isso, Atos capítulo 4, versículo 12, Atos capítulo 8, versículo 16, Atos capítulo 10, e o versículo 48, que fala de Cornélio, Então, há uma necessidade, há uma necessidade, de ser batizado, em nome de Jesus, é o único batismo, que salva, é o único batismo, que perdoa pecado, reflita nisso, pense nisso, e seja batizado, em nome de Jesus, e buscai, a santidade, e perseverai, persevera, até o fim, para ser salvo, Atos capítulo 2, e o versículo 38, seja guiado, pelo Espírito Santo, Amém.